O empregamento estabelecido pela resolução contra a 371 são veículos que devem ser conduzidos por condutores habilitados na categoria C. Todos os veículos abrangidos pela categoria B. É certo, não é aquele que é? É errado. Todos pela B, correto. Se você consegue conduzir. Oi. Tira. Sim. Agora, tem alguma infração, por exemplo, se eu cometei essa infração e eu cometei outra, a lua, sendo parecidas, ou iguais? Não, é assim, é o que a gente vai chamar de infração simultânea. Simultânea. A infração simultânea, ela tem possibilidades. Ela pode ser concorrente. Ela pode ser concomitante. A concomitante é aquela que a gente vai chamar de independente, concorda? Sim ou não? Concomitante é a independente. Mas elas são simultâneas. Elas aconteceram simultâneamente. É o cara que avança o sinal e está sem um cinto de segurança. O fato dele avançar o sinal e estar sem um cinto de segurança, que é uma relação, a única coisa que liga uma a outra é que elas aconteceram simultâneamente. Elas vão ser chamadas de concomitantes. Elas são independentes. Isso quer dizer que para cada infração, para cada infração, eu vou ter um auto de infração de trânsito. O A e T. Por que, vai? Porque embora elas sejam simultâneas, elas são independentes. É diferente da concorrente, porque elas dependem uma da outra. Elas concorrem entre elas. Isso quer dizer que para eu cometer uma é necessário cometer outra. É o fato, por exemplo, de eu transitar pelo acostamento e ultrapassar pelo acostamento. Se eu ultrapasso, antes eu precisei transitar. O fato de eu transitar sozinho e não cometer nenhuma outra, tudo bem. Agora, transitar e na sequência fazer a ultrapassagem, torna elas simultâneas, mas elas são concorrentes. Uma foi preciso para cometer a outra. Nesse caso, não é obrigatório ser a mais grave. É a finalidade, é o que se pretendia fazer. A minha pretensão era ultrapassar, mas para ultrapassar eu precisei fazer isso. Então, vale a ultrapassagem, tá certo? Porque muita gente cai na queda de que tem que ser a mais grave. Não, não necessariamente a mais grave. Você pode, inclusive, computar assim, não necessariamente... Mas aí, vale para o poder de inscrição na verdade? Não, não necessariamente, né? Não sei. Não, porque assim, quando você utiliza o poder de inscricionário, está dando a entender que ele é quem vai fazer a análise. Na verdade, ele vai contabilizar tudo. Como? Ele vai colocar no óbito de infração a infração cometida e no campo de observação aquilo que é inerente a ela. E aí fica aquele teste da autoridade de trânsito classificado na análise de consistência, né? Não necessariamente será a mais grave. Agora, eu tenho um toque específico. Por que que eu troco essa mesma cor, né? No caso da concorrente, eu vou ter um alto de infração. Um alto de infração de trânsito. Ó, eu já acho que isso aqui pode cair, de volante. Questão das infrações simultâneas, quais são os componentes e quais são os concomitantes. Eu acho que isso aqui é possível de cair. A notificação eletrônica, Wagner, você sabe que a cabeça é uma lógica? Se o computador for fragado eletronicamente não havia fazendo avanço de sinal, o estacionamento de sabedoria, o comportamento? Se ele faz o avanço de sinal, ele faz o estacionamento na sequência, a gente vai estar diante da concomitante. Porque aqui o que eu teria? Eu não teria necessariamente algo uma ligada a outra. Eu vou ter situações independentes. Aí no caso da notificação seria só uma ou eu viria duas? Não, duas. Quantas infrações ele cometer vão ser um número de... No caso da notificação. Ainda falta outra aqui, ainda falta ainda uma continuada. Aqui a continuada não vai de cair, né? Aqui cai são os seus dúvidos. Concomitante. Faixa escuridão, você vai, né? Para sair da notificação. Aí você está diante de uma continuada, galera. Simultante continuada. Mas aí, galera, isso é bem prático, né? As duas que caem sempre, sempre, se você pegar... 99% dos casos, são os que colocam isso aqui. Que é um concorrente e o que é que é um concomitante. Não se cobra a condição da continuada. Não se preocupe com essas duas aqui que valem mais a pena. Mas a continuada é simultânea também. A diferença é que existe uma condição de espaço e de tempo no qual naquele instante ele vai cometer mais de um número. É a nossa continuada. Então, no caso, afinalmente, eu cometo a celebração, por exemplo, é lavado algo da... E aí eu mando para a autoridade. Isso, exato. Aí eu avalio. No caso, a observação, o caso é o que é que é um momento de conta. E aí, avalia a autoridade, se vai aplicar a mais grave ou não. Isso. É porque quando você faz o áudio de infração, o áudio de infração, ele só é a notificação, aquilo que o agente de trânsito presencia. Ele presenciou o cometimento da infração. Então, ele vai colocar tudo o que ele viu ali. Só que existe mais de uma infração que foi cometida. Ele vai fazer o áudio, vai colocar nas observações tudo o que foi cometido. E aí ele vai remeter para a autoridade competente, que é a autoridade de trânsito. Na hora que a autoridade de trânsito pega o áudio de infração, ele faz o que a gente chama de análise de consistência. E ali é onde ele vai caracterizar tudo o que foi cometido e enviar para o proprietário, para ele identificar o condutor. Tá bom? Qual é o que tem aí? É o B, que é na hora? O U, o A está correto, tá? Quem tem categoria C, pode conduzir qualquer uma categoria B. Combinação de veículos em que a unidade acoplada, rebolta, sempre rebolta ou articulada, não exceda a 6 mil quilos. Também. Se não exceder 6 mil, está tranquilo. Quando chega a 6 ou superior, aí vem a R, tá certo? Mas aqui dá, também na categoria C. Todos os veículos automotores e elétricos utilizados em transporte de carga, cujo PBT exceda a 3 mil e 500 quilos. Correto, não tem, né? C, tem a categoria C, porque é? Pronto. D, veículo automotor da espécie motocasa, cujo peso não exceda 6 mil, cujo anotação não exceda 8 lugares, excluído do motorismo. Tá certo também. Tá tudo certo. Tá baleada a questão. Ó, é assim, deixa eu dar logo um indicativo do que foi o erro aqui. A questão, pra ficar errada, ela precisava... A final da letra D... A letra D, lá no finalzinho, ó, cujo anotação exceda a 8 lugares. Era pra ter retirado o não daí. Aí eu teria um item errado, porque aqui seria a categoria D, nesse caso. Como tá do jeito que tá aqui, tá tudo certo. Tá tudo de acordo com a lei. Você vai colocar aí embaixo, assim, ó. Todos os índices estão correntes. Mas o Rui tem B, ele tem unidade acoplada, e quando eu tenho mais de uma unidade, não é correto. É mais... Mas é que... Tá do jeito que tá lá, a resolução. Tá desse jeito aí, cara. Também... Na hora eu não entendi muito, não, mas... Tá do jeito que tá lá. Então vai ser o item E, todos estão corretos. Você pediu botar o item E e botar assim, todos os índices estão incorretos. Aí marcava ela, tá? Letra E. Tá manda assim, cara, ó. Todos os índices estão corretos. A gente tá fazendo aqui, não pra levar o gabarito pra cá e dizer que essa é a sua questão, mas pra ter os índices pra dar uma olhada antes da prova. Então, aqui, é bom que você estuda de novo quais são as características...